A espera pelo terceiro jogo da saga Uncharted está quase no fim. A nova aventura do explorador Nathan Drake chega às lojas no começo de novembro. Uma das principais atrações de Uncharted 3 é a grande variedade de modos multiplayer. O jogador poderá escolher entre as seguintes opções, lutar em duplas, combater contra todos, avançar em equipe ou se aventurar no modo hardcore, em que o mais importante são as habilidades para sobreviver. No jogo, Nathan Drake parte em busca da cidade perdida de Atlântida das Areias, em meio a um imenso deserto. Um dos criadores do game, Justin Richmond, se mostrou animado com o resultado. No entanto, ele disse que ainda é cedo para pensar em outra continuação, já que faz apenas duas semanas que eles terminaram o jogo. O novo Uncharted, que é exclusivo para a PlayStation 3, começa a ser vendido dia 1º de novembro nos Estados Unidos. No Brasil, o game será lançado em 11 de novembro, e a versão brasileira terá dublagem em português.